Através de compartilhamento de informações, a CPE de Anápolis, o Comando de Operações de Divisas e a DECAR, então iniciou essa operação na data de hoje. As informações seriam de que estaria vindo uma droga do Mato Grosso do Sul, entraria no estado de Goiás com destino à Goiânia. As equipes então iniciaram a operação na GO 060, conseguiram então visualizar o veículo. No momento da abordagem, os indivíduos que estavam no veículo confrontaram com as equipes que ali estavam. Empreenderam fuga para o mato, as equipes então da CPE e do COD realizaram o cerco nessa mata. Houve então um segundo confronto onde esses dois indivíduos tentaram contra a vida dos policiais. No momento em que ambos foram alvejados e conduzidos ao pronto-socorro da cidade de Santa Bárbara de Goiás. Tenente, é bom frisar que eles modificaram inclusive todo o veículo para transportar essa droga. Inclusive camuflaram o veículo como se fosse de uma companhia energética de outro estado, né? Sim, o veículo estava plotado de uma companhia energética de outro estado. E essa droga seria toda distribuída aqui na grande Goiânia, na região metropolitana? Ou ela tinha outro destino como o estado de São Paulo, Minas Gerais? As informações nos dão conta de que seria trazido para Goiânia e daqui distribuída para outros estados. Os suspeitos que acabaram confrontando os policiais já tinham passagens pela polícia? Qual que é o histórico deles? Até o momento ainda não foram identificados. Agora é importante a gente falar, vamos conversar também com o capitão Waldemar, que é do CPI de Anápolis. Porque é importante frisar que foi uma operação conjunta das polícias militar juntamente com a polícia civil, né? Justamente a integração, novamente atuando, as Forças de Segurança Pública, dessa vez não foi diferente, o ladrão perdeu mais uma vez. Mais de uma tonelada de drogas retiradas de circulação, 50 quilos do skunk, da super maconha, dois indivíduos em óbito. Agora a princípio que vocês sabem que os suspeitos são perigosos. Sim, indivíduos que já tinham planejado modificar todo esse veículo, que rodaram diversos estados aí e vinham distribuir essa droga em Goiânia e posteriormente outros estados da federação. Capitão, nós mostramos agora há pouco uma outra apreensão que aconteceu de maconha também, 700 quilos. Para vocês, quando fazem uma operação como essa, que tem um resultado tão positivo, que sensação vocês têm? Sensação do dever cumprido, né? O marginal retirar da dificulação, a droga retirada da dificulação. Então a polícia militar, as demais Forças de Segurança Pública, como a ADCAR, a Polícia Civil, vem cumprindo seu papel no estado de Goiás. Olha, muito obrigado, parabéns pela integração. Quer falar mais uma coisa, tenente? Tenente, quer falar aqui? Pode completar. Eu quero apenas frisar que hoje o comando de operações de divisas está completando nove anos. Olha que bacana. E quem ganha o presente é a sociedade goiana. Obrigado. Obrigado.